Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ah não, 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 eu não tô acreditando que eu tô escutando isso não Cês tão mentindo por aí, cês acham que eu não fico sabendo? Peraí que eu vou mandar real Chega de manzinho mudando todo esse beat, toda bonequinha é Hello Kitty Mas não fica preocupado se chamei de namorada que contando com você acho que eu tenho mais uns 20 Onde eu quico, onde eu sento, ele me pede em casamento Coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo